Hello, eu sou Elô Palácio, tô falando diretamente da Unimar, a nova casa do Universo 4 E hoje você vem comigo pra Jaguariúna, porque jaguar é o que há Bora! Partiu pegar a estrada? Olá, já é sabadão e o almoço hoje fica por conta do Beast Tour que passa por Jaguariúna pra deixar essa peça ainda mais top Estamos aqui no recinto e hoje rola essa peça, a gente passa por Tiangos com muita Brahma Extra E eu vou levar vocês pra ver, e ainda tem show do Louvert, como se não bastasse, vamos ver como é a pegada Lady Ross aqui em Jaguariúna E aí 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 pra morrer com a sua. Tá rodada, tá rodada, ainda a plaga de gatinha. E tá rodada, tá pisada, ainda vem se oferecer. Outra vez tem que crescer pra conquistar meu coração. O que é o pessoal do interior gosta, o pessoal do interior gosta de um churrasco bem feito, uma bebida gelada e um sertanejo bem legal. Aí o Lobé cai completamente nessa pegada que a gente gosta. A pretensão é que o Lobé percorra alguns circuitos também. Não é só o Lobé, a gente usa outra banda, é super legal. A BR de 2020 vem pra gente. Mas a gente tem muita música boa no Lobé aqui. E é pra agradecer o evento, isso eu acho. Então vamos pra Marília, vamos fazer bastante coisa. E ele super encaixou, gente. Super encaixou. Que tema, cara. Parece que ele tá aqui com a gente, batendo papo, comendo churrasco e cantando ali. É isso aí. O intuito é introduzir tudo no mundo e fazer uma coisa bem legal. Muito obrigada. Obrigado. Tchau. 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 Parada obrigatória pra dizer que on the road volta já. Ah! eu vou desafiar você mentira vou desafiar o sapão que está aqui hoje americano participando quem está no arma que a gente pode esperar esse show pode esperar é uma energia positiva muito funk muita música porque o show não é só funk mistura um pouco de tudo e principalmente alegria e sorriso da cidade maravilhosa que americana terra das mulheres bonitas sensacional o sapão e eu curto o seu estilo que o seu estilo de funk é o melody né galera curte para criança gosta do mundo gosta é porque o fã que te dispõe não é demais o fã que hoje ele o foi que na verdade passou por vários vários momentos para transformação e esse lance de que não é de um melo de um cop é um funk mais assim com melodia o funk cantado né assim é uma aposta minha porque eu já cantei todos os estilos desde o estilo do meu parceiro do vagner mister catra que é aquela coisa mais da ousadia aquela coisa mais como é que eu posso dizer aquela coisa mais pegada tanto quanto e hoje o funk esse funk mais pop um funk que é que você falou agrada criança velho é um cachorro apesar que criança já tem uma tendência curtir funk é incrível é que a batida batida é muito é para partir de convidar convidativa né é não tem quem aguenta é isso aí vamos afiar o google google está desafiado em vou desafiar você você disse a dançar eu vou pagar pra ver você disse que não se cansa e na balada é a rainha da dança então pode se preparar vou pedir pro dj soltar um som te chamar a batida é empolgação ela desce vai até o chão é a mistura do elétrico tamborzão você diz que rebola então vai então vai então vai provocando ela mexe então desce então desce realmente aí ela acaba comigo já provou que é top também tem estilo quando empina e faz o quadradinho então rebola rebolando ela desce então desce realmente aí ela acaba comigo já provou que é top também tem estilo quando empina e faz o quadradinho então rebola rebola rebolando ela desce realmente aí ela acaba comigo já provou que é top também tem estilo quando empina e faz o quadradinho esse quintal do arma tá sensacional sensacional falei pro sapão hora que ele chegou aqui realizei um sonho de menino de faculdade que falava meu deus quero produzir um show do sapão legal demais que bom é que são os jogadores um dos pioreiros aí no funk não tem uma longa estrada uma história muito legal que essa história sensacional de superação crescimento e com música legal sem apelar meu é isso aí pode crer que a galera ali fora tá assim o que a vida só fizeram dupla só fez uma pegadinha de fã de fã que já tá todo mundo alucinado né eu vou chegar pra mim pra entrar no melhor horário nossa já tô vendo a hora já tamo junto é isso aí saiu quinta do arma hoje com emissão tá vendo galera um beijo pessoal do on the road marília tá em americana hoje a gente tinha o nosso programa de marília na verdade na interiorzão de são paulo um beijo gente até nóis e aí o 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 A CIDADE NO BRASIL Novo Civic Geração 10. Inesperado, como você esperava. Você não precisa de direção. Quem precisa de direção é o carro. Ah, gostei. Então tá. Um abraço, chefe. Até mais. Tchau, tchau. O Underwood Jaguarina se despede por aqui, em casa, de volta ao Unimar. E eu espero que vocês tenham curtido essa viagem com a gente. Vamos comigo, que eu tô em todas e vou levar vocês. E eu espero que vocês tenham curtido.